Fala Tchico, boa noite. Oi Lucas, boa noite. Cara, vi dois cortes recentes seus, um você indicando pro camarada que perguntou da Dominar 400 como primeira moto pra fazer o seguro de vida e não da moto e vi o corte recente de você falando pra outro inscrito seu fazer, não pegar a estrada antes de um ano com experiência com moto na cidade. Pro inferno. Seguinte, sou habilitado na categoria B desde os 18 anos e agora com 33 estou fazendo a habilitação da A. Tenho 1,85, 90 quilos, a proposta inicial da moto é rodar na cidade, mas eventualmente eu pretendo começar a rodar em estrada também. Fazer um trecho de 260 quilômetros pra ir e 260 pra voltar aos fins de semana. Nessa situação, qual primeira moto você indica? Porque, vai, eu compro uma 160 e depois que eu quiser pegar a estrada eu tenho que trocar pra uma moto mais potente. Não sei se isso funciona, se é viável, essa trocação de moto ou se acha que eu vou direto pra uma CB Twister, 300 cilindradas, 25, já daria uma segurança pra ser uma moto pra esse primeiro ano de experiência e depois pegar a estrada com ela. Entendeu aí? Ah, sim! Uma moto mais barata, tipo o OCG 160, que vai ser facilmente vendido com baixa quilometragem só rodando na cidade, curtas distâncias. Ou já pegar uma maior, mas que respeite aí os 25 cavalos e se ela me daria uma segurança pra entrar na estrada depois. Valeu, boa noite. Dessa vez, não. Ah, entendi. Quase que eu mando você pro inferno, pro caminho mais rápido do inferno, viu, Lucas Travassos? Um cheiro, Lucas. Seguinte, entendi sua pergunta. Captei vossa mensagem, Lucas Travassos. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber se ele começaria numa moto, né, já com 24 cavalos, né, e faria o aprendizado no meio urbano, ou ele compraria uma moto de 160 cilindradas, né, que não seria o motor de plástico da Honda, poderia ser uma DK 160, aprenderia e depois ele venderia e faria a transição pra uma moto mais adequada para a rodovia. Captei vossa mensagem. Por isso que eu não vou te mandar lá pro caminho mais rápido pro inferno, entendeu, fi? Porque aí você já ia logo pra cá, ó. Entendeu? Se você não ouvisse os relatos do caminho mais rápido pro inferno, entendeu, Lucas? Você ia seguir esse rumo aí, ó. Mas não, você tá entendido. Lucas, é o seguinte. Pra quem já dirige carro, quem já tem noção de trânsito, a dinâmica do trânsito, a selva do trânsito, sim, eu indico uma moto até 25 cavalos. Então, no seu caso, vai ser uma escola legal. Você pode começar com a CB300F, a FZ25, a Apache RTR200, a Dominar 200, NH300, XRE Saara, né, essa Saara 300, uma Lander, né, todas essas motos. Você pode começar com qualquer uma dessas, tranquilo, tá? E aí você faz a escola dentro da cidade, no meio urbano, roda um ano, aprendendo a desgraça que é o trânsito, o risco do trânsito, e como é perigoso andar de moto e ir prazeroso. E depois disso, aí sim, você vai pra rodovia e já mais experiente, né, principalmente, claro que você vai ter que aprender muitas coisas da rodovia, porque rodovia é bastante perigoso e tem suas próprias regras também e sua dinâmica. Mas sim, eu recomendo, você pode começar com a moto até 25 cavalos, e o ideal é isso mesmo, não precisa fazer, comprar uma moto de 160 ou 125 ou 150 pra depois gastar dinheiro, vender, perder dinheiro nessa transação e comprar uma moto mais adequada pra uso rodoviário. Eu nunca indico uma moto intermediária, por quê? Você perde dinheiro em cada transação. Toda vez que você vende, compra e vende uma moto, você perde dinheiro com impostos, sempre perde dinheiro. Então, vá na moto já de objetivo. Se é uma moto que você, depois de um ano, vai pra rodovia, pode comprar uma moto até 25 cavalos e essa moto vai ser só uma moto da escola, né? Moto de aprendizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.